Música Neste domingo da Epifania, da manifestação do Senhor, nós estamos aqui na paróquia Cristo Sacerdote de Apucarana para gravar essa celebração, para mostrar até você também a bênção do Gis. Uma tradição antiga da Igreja Católica é que o padre Alexandre, aqui desta igreja, está resgatando e vai falar para nós sobre isso. Acompanhe conosco. Música Música E dentro das piedades populares, dos sacramentais da Igreja, nós, com a reforma do Conselho Vaticano II, apenas deixamos de fazer alguns dos sacramentais, mas eles não ficaram proibidos pela Igreja. Sei lá por qual razão, eles simplesmente deixaram de ser difundidos. E há uma tradição antiquíssima, na festa da Epifania, abençoar as casas, consagrá-las a Jesus. O próprio Deus manda que as portas sejam marcadas com o sangue do Cordeiro, para que o mal não adentrasse aquelas casas. Depois, nós pegamos em Deuteronômio 6,9, lá nós temos também a recordação do mandato, de que o amor, a bondade, o nome de Deus, seja gravado nas portas das casas e das cidades. E essa tradição de abençoar o Gis na festa da Epifania, e marcarmos a nossa porta com a inscrição do milênio, uma cruz, depois as letras dos nomes dos magos ou da inscrição latina, Cristo abençoa esta casa, separadas por uma cruz. E no final, o ano, correspondente ao ano em que estamos, é por de mais antiga. E é este o convite que o Padre faz, de que nós possamos, um por casa, um por família, pegar este Gis, tem o papelzinho com aquilo que você deve escrever na sua porta, ou se o material dela não permite que nela seja escrito, que se escreva acima dela, ou ali na beirada, no umbral, no batente, mas que seja escrita na sua porta, essa inscrição. E no momento em que você faça isso, faça em família, reze em família, pedindo a bênção de Deus para a sua casa. Essa bênção pode acontecer até na quarta-feira, que é o dia dos santos reis, assim chamados. A igreja no Brasil sempre celebra no domingo mais próximo, mas podemos fazer até na quarta-feira. E deve ficar até quando essa inscrição lá na porta, Padre? Até a festa de Pentecostes, tá bem? Então, é uma bonita tradição popular da igreja, está dentro dos sacramentais da igreja. E nós vamos, então, abençoar o Gis. No final, os meninos vão estar distribuindo. Então, um por casa, você pega um Gis, leve, e lá, em família, você vai fazer o momento de oração e vai escrever lá na sua porta o que está nesse papelzinho que vai junto com o Gis. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoai, Senhor Deus, este Gis. Criatura vossa, para que sirva de salvação ao gênero humano e se preste a invocação de seu santo nome. Para aqueles que os usar no beiral de suas portas, com invocação dos nomes dos teus santos Gaspar, Melchior e Baltazar, por sua intercessão e mérito, alcancem saúde do corpo e da alma. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Como o padre lembrou, na hora da bênção, é uma antiga, antiquíssima tradição da igreja abençoar a casa e fazer a inscrição na porta da casa. Lembramos, no êxodo, que o próprio Deus fez este pedido. Depois, em Deuteronômio 6, 9, é recordado o mandato do Senhor de que seja inscrito nos umbrais das portas a bondade, o amor, a bênção de Deus. E essa bonita tradição da igreja, no dia da Epifania, em que abençoamos os gis, também escrevemos na própria porta, ou junto dela, acima, ou até mesmo na lateral dela, onde for possível escrever. Nós escrevemos primeiro o milênio, depois as três letras latinas que nos recordam, o acróstico de Cristo, abençoe este lar, ou as letras dos nomes dos magos, Balthazar, Gaspar e Melchior, e por final, o ano. O padre vai fazer, neste momento, aqui na minha casa, como moro sozinho, eu faço a bênção da casa sozinho. Mas você, em sua casa, faça em família. Seria bastante oportuno, e se é possível, que o pai, ou a mãe, faça essa inscrição, que os filhos juntos rezem, e peçam a bênção de Deus sobre a casa, por ocasião da festa da Epifania do Senguã. Vamos participar deste momento. Então, após nós fazermos as nossas orações, pedindo a bênção de Deus sobre nós, sobre nossas casas, então nós vamos marcar, de fato, o umbral da nossa porta. Primeiro, nós vamos, neste caso, fazer o 20, que nos lembra o milênio em que estamos. Fazemos uma cruz, depois nós marcamos com a letra M, mais uma cruz, a letra C, mais uma cruz, a letra B, mais uma cruz, e o ano em que estamos, 21. Nos recordando, que esta casa está marcada, assinalada, com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Que desça sobre esta casa, que desça sobre o Senhor morador, e todos os que aqui adentrarem, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bonita a celebração, né? E o Padre Alexandre aqui, nos ensinou como devemos fazer, nas portas da nossa casa. Que você também tenha compreendido, como fazer, essa tradição, esse sacramental, tão antigo da nossa igreja. Obrigada a você, que esteve ligadinho aqui no nosso canal. Continue divulgando, e compartilhando, este que é o canal oficial, da Diocese de Apucarã. Música 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 Legenda Adriana Zanotto